Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de medo do coronavírus, do enfrentamento dessa pandemia, o melhor remédio é a informação. As principais queixas que nós acabamos recebendo nesse momento, infelizmente, é daqueles comerciantes que, em cima da saúde, da dor das pessoas e do medo, tentam ter algum lucro excessivo em cima de alguns produtos, como álcool em gel, máscaras, procure o PROCON no momento que detectar algum aumento excessivo desses produtos, principalmente esses dois que eu citei, o álcool em gel e as máscaras, denuncie no PROCON do seu município, é importante fazer essa denúncia, porque nós vamos estar atuando de forma muito firme e forte para combater, para autuar esses comerciantes que praticam esses preços abusivos. O PROCON disponibiliza hoje o atendimento via telefone, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, e também o atendimento eletrônico, onde nós temos um formulário ali no nosso site, que a pessoa vai fazer a sua reclamação, a sua denúncia e ali também pode colar documentos, fotos e, nesse caso específico, o preço do produto, o local, o comércio, a farmácia, o supermercado. Então é importante fazer a foto desse produto e colocar ali neste formulário, que o PROCON vai estar indo a testar esse comércio para notificar e exigir que se explique o porquê deste aumento excessivo do preço. Aquelas pessoas que optarem por não viajar mais ou quiserem remarcar as suas viagens, elas podem e devem fazer sem nenhum custo adicional, as companhias não podem taxar a remarcação e, se as pessoas quiserem escolher uma nova data, como disse, ou cancelar essa viagem, as companhias têm que fazer o reembolso integral, mais uma vez, sem absolutamente nenhuma cobrança extra.